Isso aqui é o Tabor, o Kibe. Isso é o Maktoube. Opa, ele é mais gelado que o meu corpo. É frio. Alessandra, você fez direitinho isso aí? Esquentou bem o Kibe e tudo? Eu tô, ok. Pelo amor de Deus, hein? Muito duro. Feito aqui. Nossa, eu aguento a ****. Esse aqui não confio. Me conta. O melhor não tá bonito. Falou que o melhor que tá no prato é tá bonito. Parece que a equipe da cozinha do El Maktoube não está levando a visita de Jacquin. muito a sério. Você voltou? Respira? Olhou como se fosse uma ****. 14 filhos. Nossa, o que que é isso aqui? Não tinha motivo pra eles estarem rindo. Eu quero que vocês parem de ficar rindo aqui na frente. Isso é sério. Não precisa estar aqui dando risada. Vou dar risada assim, não vou chorar. Precisa ter um pouco mais de profissionalismo. O tabulho é o melhor de tudo. Isso aqui não tem tão pedo. Isso aqui vai se cantar no microonde, velho. Mas isso aqui é o pior. Muita acidez. Muitos pedaços, muito duro. É horrível. Nossa, a coalhada é o que eles mais gostam aqui. Eu meio que não concordei porque difícil alguém reclama da coalhada. Você experimentou? Não, hoje não. Tá com um pedaço mesmo. É? Tá mesmo, com um monte de pedaço. Quer mais? Não. Será que é maravilhoso? Ah, então. É que cada dia sai de um jeito. Não, a cada dia deve ser igual. Pois é. Agora eu vou ter que ficar sementando todo dia e ter que sementar. Por isso que eu passo por chata. A comida é a seguinte. Crisinar um dia bom é fácil. Qualquer idiota faz. Mas cuidar todo dia comida boa é muito diferente. É a pior m**** que eu já comi na minha vida. Você sabe que você vai passar mal com isso. Você tem que entender como uma lição, mas... Tinha certeza que isso aí tava bom, né? Tava 100% agradável aí, né? Tá muito dura. Tem que sair do jeito que sai todo dia na casa. Mas sai assim? E o... Que beaçado... Falou que tá sentado no microondas e nem comeu. Ah, isso é óbvio, né? Isso aqui é carne de que? É carne de que? É carne de moída. De que? A 100. Horrido. Sem sal. Sem pimenta. Sem tempero. Sem gosto. Tem sal? Nenhuma. Tem pimenta? Nenhuma. Tem tempero. Só o gosto da carne mesmo. Nem o pão tem gosto. Pode falar com tua tia? Ô tia, você perdeu a mão, hein? Não parece a família que tá na cozinha. Parece o vizinho, o inimigo que quer que se feche o restaurante. Parece que eles estão pagos para a concorrência. Ô Mike, então hoje você nem caprichou, né? Não é possível. O que? Esfiga sem sal, sem tempero, sem pimenta síria. Ele tá falando que tá horrível a esfiga, mano. O que é que ele fala assim? Não, é cego. Tô brincando. E a coalhada? Ele fez o estimental, Alessandro. Quem fez a coalhada? Você? Não lembro agora. Mano, tá tudo empelotado. Ué, se não foi você, foi a Manu. Dá uma decepção. Você fala, putz, tentei, fiz o máximo pra ficar ruim. Experimente isso aqui, ó. Tô passando vergonha ali com o Jacaré, mano. Experimente isso aí. Mano, faz um negócio padrão que você faz sempre. Não é possível. Tem que ser uma comida temperada. Não é só chegar ali, misturar ali, mandar embora. Vocês não estão colocando mais pimenta síria? Mas nunca colocou pra mim. Papagano síria? Nada? Nem aqui? Não, não. Só tá aqui. Nunca coloquei. Que isso? Tempero sírio, ele dá tudo ali. Nunca colocou, tá digindo. Joga limão aí. Joga limão, não. Não é a carne. Não é a f*** nenhuma. Você trabalha aqui porque você vai casar com a... Não. Eu trabalhei aqui antes de começar a namorar com ela. Ah, você namorou a filha do patroa? É. Não ficou com medo? Não. Não? Ficou, ficou. Quando eu fui contar, sim. É? Eu fui contar pra ele, sim. Eu não fico com medo. Tem que falar a verdade, meu filho. Ela ficou mais com medo do que eu. Do pai dela, não. Se planejar, tem filho? Ela já tá grávida, né? Gêmeos, gêmeos. Gêmeo? Aí, só que não sabemos ainda se é menino ou se é menino. Parabéns por isso. Obrigado. Parabéns. Você vai precisar trabalhar muito. É, isso já... Então? Guarda o dinheiro. Que frator que mais sai daqui? As encirras. Sai bastante. Shaorma tanto de carne como de frango. E é o maktube que foi o que você comeu. Então faz um de carne, né? O shaorma mascar. Obrigado. Vocês estão felizes que a família vai crescer? Ah, eu queria um príncipe, né? Mas aí veio o sapo e eu engoli assim mesmo. Vou fazer o quê? E você prefere que seja menino ou menino? Ah, eu queria uma peruinha, né? Menina. Eu sou meio perua, então eu queria uma menina. É verdadeira ser um pouquinho perua. É. Sou meio doida também. Veio doida. Agora tá frita e congelada, hein? Isso, industrializada. Isso mesmo, industrializada. Sabe por que a gente coloca? Porque tem família que vem e a criança não come comida árabe. Mas não é porque tem família que vem aqui, que a gente tem um menino de dois tamanhos cheio de ****. Pum! Tem que concordar, né? Esse é o kibe frito. Desculpa pela demora, tá? Compreendo. Tchau, arma. Bom apetite. Obrigado. Muito seco. Esse é mais um sanduíche de parcudo, que é árabe. Cadê o tompero? É. O kibe frito que eu tomei frito, tá? Aqui é a melhor coisa. E praticamente ele não gostou de nada aqui, né? Não é possível que o xauá não é tão ruim. Você não gosta de nada? Não é ruim. Vou levantar um pouquinho o tompero. Aí tem que chamar a cozinheira. Jacan decide conversar com Alessandra e já aproveita para dar uma olhada na situação da cozinha. Amém. Amém.